A umidade do ar em Goiás atingiu a mínima de 14% e pode piorar, viu? Pode piorar. O organismo todo sofre muito. Os olhos, por exemplo, ficam vermelhos, irritados. A Natália Mendonça traz uma reportagem sobre esse assunto pra você. Foi só o tempo seco chegar pro Tiago ficar com os olhos irritados. Uma dificuldade pra enxergar, os olhos ficavam cada vez mais secos, ficavam mais avermelhados, ardentes. Então, quando eu me olhava no espelho, eu via que estava com o olho vermelho e notava um certo incômodo. Não tão forte, mas ele foi se agravando com o passar do tempo. Ele trabalha num ambiente com ar-condicionado e de frente para o computador, o que piora a situação. Tiago procurou um oftalmologista pra saber o que deveria fazer. O que ele me indicou no começo foi colírio e ficar sempre em locais mais úmidos. Então, se tivesse oportunidade de ter um umidificador sempre por perto, à noite também, no ambiente de trabalho, e isso foi o que ajudou a resolver esses sintomas. Os goianos sofrem com essa condição, já que enfrentamos longos períodos de baixa umidade todos os anos. Além dos fatores externos, como ar-condicionado, poluição, vento e tempo seco, o que agrava a situação dos olhos secos são a baixa produção ou uma rápida evaporação das lágrimas, que lubrificam os olhos, causando desconforto. A lágrima nossa não é só água, né? Ela tem água, tem muco, tem óleo. E pra que a gente tenha uma saúde adequada dessa superfície, ela tem que estar em completa harmonia. O tratamento é feito basicamente com colírios, que ajudam a umidificar os olhos. Mas atenção, os colírios precisam ser indicados por um oftalmologista. A gente tem que entender que colírios são medicamentos, e desses medicamentos nós temos lágrimas artificiais que vão estar adequadas pra cada situação. Tem lágrimas que são sem conservante, que nos permite usar várias vezes. Tem lágrimas que são com conservante, que a gente tem um uso um pouco menos frequente. Mas é importante que o oftalmologista indique aquele que vai ser mais adequado pra situação de cada paciente. Manter o ambiente mais úmido ajuda. Outra dica, por incrível que pareça, é piscar com mais frequência. O que a gente recomenda, né? Pra cada hora, muitas vezes a gente parar uns cinco minutinhos, pra ter uma... sair daquela exposição de muita leitura, alguma coisa, pra favorecer realmente esse alacrimejamento, né? Evitar ambientes realmente fechados, tentar dar uma... em questão... ambientes que vão estar com a umidade um pouco mais reduzida. Humidificadores nessa fase acaba sendo importante, não só pra parte ocular, mas vai ter interferência aqui em relação à nossa parte respiratória, né? A hidratação, então procurar beber bastante álcool, que isso vai fazer também... está no nosso estado atual, está bem hidratado, favorece também a gente ter uma lubrificação um pouquinho melhor.